Olá, meu nome é Ingrid Osternak e sou ilustradora de livros infantis. Nesse vídeo, eu vou comentar o esboço de ilustração de um dos alunos da vivência do ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar, mas fazer observações para deixar a ilustração ainda melhor. Cada aluno tem seu estilo e meu objetivo não é mudar isso. Eu acho que a variedade de estilos é importante na arte e na literatura. A vivência do ilustrador é um programa onde você não só aprende a ilustrar, como também já aplica o que aprendeu, passa pelo processo de ilustrar para um livro infantil e no final ainda recebe 20 exemplares com a sua ilustração. Se você deseja participar, clique no link na descrição do vídeo e entre na lista de espera. Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração do Jorge Koranaka, aluno da vivência do ilustrador. A primeira coisa que eu sempre comento é que tem espaço para o texto e o Jorge fez certinho. A segunda coisa é que o esboço esteja bem nítido, bem visível, que a gente consiga visualizar bem o que está acontecendo e está ótimo. Não é uma digitalização, é uma foto, mas quando for mandar para o cliente, se você trabalha com mídia tradicional, eu sugiro que faça uma digitalização para deixar ele bem clean. Então, sobre os personagens, eu acho que eles estão muito interessantes, bem diferenciados pelo que eu vi. Essa aqui é a Cissa, esse é o avô, esse aqui é o Luiz, essa é a Margot e essa deve ser a Maria, a vizinha. Imagino que sejam esses os nomes deles. Supondo que eu tenha acertado os personagens, eu queria fazer algumas considerações sobre eles. Quando a gente faz ilustração infantil, em geral, é bom a gente fazer os personagens com mais carinha de criança. Por quê? Porque assim a criança consegue empatizar com a ideia. Então, a minha sugestão seria fazer a Cissa com mais cara de criança, porque aqui ela está representada como adulta. Aqui também esses personagens. Se esse aqui é o Luiz e é o filho, eu acho que ele aparenta ser mais velho do que a mãe, que seria talvez a vítima, a Maria. Então, a minha sugestão é fazê-los com mais carinha de criança. Outra coisa também que eu acho que é interessante é que eles não ficassem todos sentados. Por exemplo, se o Rex é acusado de ter comido o bife da Maria, a Maria poderia estar, ela, com o osso na mão e apontando, talvez, para o cachorro com uma expressão, talvez, um pouco mais triste ou zangada para mostrar que ela realmente é a vítima da situação. Porque aqui não fica claro quem é quem. Eu estou supondo, conforme eu li o texto. Mas seria legal a gente não ter essa dúvida, ter mais certeza disso. Sobre o juiz, está muito legal a representação dele. Achei fantástico o bigode. Achei aqui esse detalhe na cadeira. Está muito legal. Está um pouco próximo da margem. Eu sugiro dar mais um espacinho. Mas gostei bastante. A manga dele, acho que poderia vir até embaixo, porque essa daqui está assim. E aqui, parece que ele está dentro da parede. Acho que essa linha aqui teria que vir mais para cima aqui, para dar mais espaço para a cadeira dele. É obrigatório? Não é. Acontece da gente fazer coisas assim que realmente não representam totalmente a realidade. Mas, como ele já trabalhou um pouco com perspectiva, seria melhor colocar a linha um pouco mais para trás. Para dar a impressão que tem mais espaço no chão para ele, a cadeira e também essa mesa onde ele está sentado. O cachorro, que está super bem desenhado. Aliás, tudo está muito bem desenhado. O traço está muito bom, muito preciso. É muito legal o jeito que ele desenha. Gosto bastante. Acho só que o cachorro está um pouco grande. Acho que ele poderia ser um pouco menor. Não sei que ele seja um cachorro muito grande mesmo, daqueles gigantes. Mas, como eu não conheço muito raça de cachorro, a impressão que eu tenho, a princípio, é que ele está muito grande em relação aos outros personagens. Achei muito interessante esse animalzinho aqui. Acho só que ele está muito próximo do texto. Talvez baixar ele um pouquinho ou fazer ele ficar um pouquinho mais longe aqui do texto. Por fim, a ilustração está muito bem feita, está muito bem caracterizada, dá bem para entender, tanto com a história quanto com a ilustração, que se trata de um julgamento. Mas acho que se a gente puder fazer umas pequenas alterações assim, ela vai ficar ainda com mais narrativa. E a gente vai conseguir entender melhor quem é quem na ilustração e o que está acontecendo. Mas quero parabenizar pelo desenho. Acho que o cachorro está fantástico. O detalhe da gravata está muito fofo. Gostei muito. Muito obrigada, Jorge, por ter enviado. Muito obrigada a você que está assistindo e desejo uma ilustrada semana.